Atlanta, Georgia Atlanta é legal, Atlanta tem os rappers, Atlanta é foda Então, o que a gente tem aqui? Ai, é tão fofo E o seu bebê? Ah, você entendeu Esse cara é muito bom-humorado, gente Como eu tava preso e só saia agora, eu consegui isso Você tá linda Obrigada, amor Não há de que, amor Hoje, vamos ter a festa de prisão domiciliar dele Ei! Ah, tá, entendi, vai trazer a família Tudo bem com você, mãe? Bem-vindo, querido Bem-vindo, meu amor O Martel tá em prisão domiciliar pelos próximos dois meses Nesse momento, a gente tá numa boa A gente tá se comunicando e aproveitando a vida Ah, o que tá acontecendo aqui? Me responde Como você tá? Eu te amo Eu te amo mais, prima Ah, prima, eu ia falar que é tia Como que é tia em inglês, gente? Alguém era fofo comigo e eu chamava a pessoa de tia durante muitos anos, gente Eu acabei de descobrir isso Quando alguém era fofinho comigo, eu falava Ah, antes E aí, gente? Entra aqui Quando foi a última vez que você viu o Martel? Um ano depois de se formar É Então, a Risa é minha amiga desde o ensino médio A gente cresceu junto E ela também é prima do Martel Foi assim que eu e o Martel nos conhecemos A Tereza tava tentando juntar a gente na época E ela ainda tá lutando pra que o nosso relacionamento continue Senhor, agradecemos por esse encontro E obrigada pelo Martel ter vindo pra prisão domiciliar Parece surreal Por isso a gente agradece Em nome de Jesus Cristo, oramos, amém Amém Eu fico feliz em ver ele sorrindo Obrigada, eu fico feliz em ver ele sorrindo Ah, é temporário Eu fico feliz em ver ele sorrindo também Quando ele não tá brigando, eu fico feliz Ah, não! Vendo o Martel pela primeira vez em 13 anos Eu aprendi a apreciar o tempo Isso é algo que não volta, sabe? Aí, enquanto você tá aqui, vamos fazer um tour pela casa Tudo bem Fico feliz que a Keila tenha ficado por perto Então, aqui é o meu quarto Aquela cama Ah, sim Ela poderia ter continuado com a sua vida Mas eles eram muito próximos antes de ele ir pra prisão Então isso é justo Ficar ao lado da pessoa nos momentos bons e ruins Ainda bem que deu certo Quer dizer, ela deveria ter ficado mais feliz do que eu Aham Sabe como é que é? Quando o casamento chegar, eu vou ser seu padrinho agora Sem dama de honra, eu vou ser seu padrinho Ah, lá vem ele com esse papinho de casamento A gente tá indo devagar, cara Esse não é o momento pra você falar sobre casamento, tá ligado? Mano, esse cara, ele sempre parece que tá muito chapado, não parece? Mas mesmo antes de ir pra cadeia Eu não era o tipo mulherengo Porque eu sempre me senti como se eu fosse o fodão, tá ligado? O que que tá falando? Pois é, teve essa grande briga e eu explodi um pouco Ele não gosta quando eu grito Seu dom como mulher é tipo a Eva no jardim É persuasão Quando eu ergo a sobrancelha desse jeito Eu não tô... Eles vão voltar atrás, consertar, pedir desculpas e tropeçar Tipo, aí ela tá... tudo bem É, só isso já basta, né? Ele... ele é um homem É... Então você tem que aprender essa parte onde você... Com quem você fala? O meu conselho Eu sugiro que você cale essa boquinha Isso! Entendeu? Agora É isso aí, garota Ele tava preso com vários homens Ele até esqueceu de como falar com uma mulher, entendeu? Você provavelmente vai ter que compensar demais nessa parte E levá-lo pra onde você quer chegar É, eu acho que desse jeito A gente vai conseguir chegar a um entendimento a partir de hoje Eu acho um pouco estranho que depois de 13 anos Esse tempo todo longe dele Que eles não estejam na fase de lua de mel Quando você tá num relacionamento Você tem que escolher as batalhas A minha pergunta é Ela vai ter paciência pra lidar com o martel? Mané, eu acho que eles brigaram por uns bagulhos muito bê Nos primeiros encontros deles Tipo, o bagulho da sujeira do fogão Ou porque a máquina tava com roupa Tipo, um bagulho mó idiota Que o cara embaçou, tá ligado? Mano, quem que volta da cadeia Depois de vários anos Ver a mulher dele ali Tipo, véi Sei lá, qualquer coisa, mano Nem que seja sair pra ver um filme Ou então alguma coisa em casa Mas tipo, ele entrou numas brisas Mal nada a ver, né? Acho que por isso que eles demoraram Pra entrar no tranco, né? Agora eles vão morar juntos Durante esses dois meizinhos Vamos ver se ele fica direito, né, véi? Da próxima vez que a gente ligar Vai ser pra uma festa de verdade Vocês vão ver Tudo bem É, todo mundo vai dançar É isso aí Você vem, mãe? Sim Pra uma bote de strip? Ah, não Sempre você com essas ideinhas, meu Sempre com essas ideinhas De peito pra fora, cara Vai no culto jovem Vai na bola de neve, mano Eu realmente agradeço A todos por virem hoje, sabe? Eu tô ansioso por dias melhores E lembranças legais Mãe, eu te amo Tudo bem, me liga depois Eu te amo demais Eu vou te ligar depois, tá? Eu e a Keila Vamos aproveitar o resto da noite juntos É hora de ir deitar E aproveitar a nossa noite de amor É, no quarto principal Eu tô muito otimista Em relação ao nosso futuro No nosso relacionamento Deixa eu te ver caminhando Fica bem sexy pra mim Eu tô ansiosa pra Em um futuro próximo Ter nosso primeiro filho juntos Já saiu essa criança aí, viu? Esse cara aí deve ter um quilo de pau Ele vai, ele vai Nossa, hoje vai ser Hoje, depois de tantos dias de briga Hoje vai conceber uma criança Com certeza E receber todas as bênçãos No nosso caminho Vai sair essa criança É isso Vou fechar a porta Esqueci de deixar no silencioso Quem é? Ana Quem é Ana? Ana? E finalmente conseguimos dormir Ana? Você não a conhece Assim que eu me resolver Terei certeza de compartilhar Mano, os caras É impossível É impossível, velho Eu desafio você Participante do Amor Fora das Grades Eu desafio você A ser fiel Durante a temporada inteira Eu duvido Eu desafio Ele simplesmente orou consigo Portland, Oregon Bom, tem sido maravilhoso Ter você aqui Eu nem sei o que Eu faria Se eu não tivesse você do meu lado Este é o nosso último dia juntos Sabe? Espero que possamos Passar um pouco de tempo sozinhos Antes de ter que dizer adeus a você Sabe? Sim Ela está meio aérea Para falar a verdade Eu tenho a impressão Que eu nunca transei Sóbria Em toda a minha vida Mas eu sei Que o Chess Vai se sentir muito melhor Se a gente consumar O nosso casamento Vixe, é hoje Sim É hoje Vai ser o foda E aqui estão algumas coisas Que eu trouxe para você também Obrigada Muito sexy Sabe Apenas quando você estiver pronta É claro Obrigada Sim, de nada Eu te amo Te amo A última vez que eu fiz sexo Foi no dia em que eu fui presa Que foi em maio de 2020 Mano, vai ser hoje Ou seja É aqui que a magia deve acontecer Por isso que é foda também O Tintin Olha os bagulhos que você fala Parece que você é um vô Mano Olha os papos A magia vai acontecer Quem que é você? A Xuxa, mano Ah, velho Você é muito ruim com as palavras Outros caras com quem eu estive Estão mais na vibe de Chapar Para fazer sexo Eu estou muito feliz De estar aqui com você Eu também estou Estou tão feliz De você estar aqui finalmente E não tem todas essas outras coisas Emocionais envolvidas Agora eu estou só nervosa Eu não sei Agora vamos só curtir Eu não quero que você fique Uma pilha de nervos Nosso primeiro dia juntos Vamos nos acostumar um com o outro Tá bom? Não tem pressa Tá bom Esperamos dois anos Estou bem Não, não é isso Eu estou me sentindo estranha É só isso Eu estou meio desajeitada Eu não me lembro Quando foi a última vez Que eu realmente sentei E tive uma conversa Sentei em quem? Ah, tá Sentei Eu vou atender Desculpa Sabe, com alguém Exceto quando a gente estava no telefone Sei Era basicamente Contar um pouco sobre o meu dia Então Exatamente Eu só quero que você fique Feliz e confortável Obrigada Por que você não se deita? E se aconchega um pouco Aí Eu não vou Eu não vou me forçar em você Eu prometo Você não está forçando nada Tá roçando o pinto no meu joelho Amigo Amigo Eita caralho Esquentou Ih, ela já saiu forte Te amo, querida Ai, para Fala outra coisa Fala uma sacanagem no ouvido dela Ela vai falar pra ele assim, ó Me xinga, vai Me xinga Ela vai falar assim pra ela Declaração de imposto de renda Ele não vai saber xingar Ele não está preparado ainda Eu estou muito feliz por estar aqui Eu simplesmente amo E eu valorizo isso Você precisa se levantar? Precisa de um pouco de ar? Sim E deu ansiedade? Nossa, eu estou muito nervosa Como se eu chorar Isso Eu estou meio desajeitada e tonta Você quer um pouco de água? Não, eu estou muito mal agora E eu não sei porquê Gente Vem cá, vem cá Vem cá Está tudo bem Gente Geralmente eu uso drogas E depois eu me sinto poderosa E me sinto sexy E agora eu estou sóbria E eu não sei o que fazer comigo mesma Eu estou tão desajeitada E nervosa Mano, ela está insegura, velho Ela deve estar insegura Porque tipo assim Ela literalmente Que nem ela falou Ela não fazia o bagulho O x-tudo ali Sobre, velho Então ela está se achando estranha ali Tipo, ela está Nossa, que bagulho louco, hein Mano, eu acho de uma frieza O cameraman nela Eu não sei o que está acontecendo comigo Antes eu usava droga E agora eu estou me sentindo muito mal Muito mal, cameraman Eu não sei, tipo O que há de errado comigo Eu não tenho pressa E não há pressão, ok? Tá? Eu prometo Eu estou me sentindo Tão esquisita Outras pessoas não Elas não choram Quando querem fazer sexo É tão estranho Tudo bem Eu te aceito como você é Você é a pessoa mais incrível Que eu já conheci Que isso? Estou feliz que você é minha esposa Que isso, Tentinho? Eu sei, eu estou tão feliz Que você é meu marido Tentinho é foda O Chess tem sido super paciente Comigo durante tudo isso E eu dou muito valor a isso Eu só quero ir pra casa E desfazer minhas coisas E ir pra cama Eu me sinto com muita sorte Por ter ele na minha vida É por isso que vai ser Isso, mas no fim das contas Não rolou, né? Tipo assim Eu vou entender Eu não tenho que entender nada Que não é comigo, né? Mas tipo assim Eu vou entender Mas se ela que cair em outro pau Eu vou ficar triste Vou ficar triste Eu vou levar pro pessoal Eu vou achar que foi comigo E se ela for pra outro pau Eu vou falar Porra, sacanagem, né, velho? Super difícil pra mim Escolher entre Chess e a minha filha Obrigada Eu tenho que escolher Eu devo me mudar pro Kentucky Ou ficar aqui? Estou em um relacionamento À distância com a Brayne Há muito tempo E depois de apenas Uma semana juntos Estamos outra vez Em um relacionamento À distância E sabe Você vai voltar logo, logo Sim É, não rolou, meu parceiro Tchau Até logo, querida Boa noite Obrigada Tadinho do Tintin Vai dormir de pau Tinha sido má ideia E ir embora Eu te amo Eu também te amo Tadinho dela também Tá da fila aqui, ó Pau na testa dele Voltando pra casa Trocando a marcha com o Pinto Aí vai Taylor, querida Vem aqui Ai, ai, ai Agora, agora, agora Agora Tio? Tá escrito Tio ali Quer casar comigo? Ou é Will Não Oi? Claro que sim Caralho, tá louca Ô, baby dinossauro Tá querendo me matar É Tá maluco Chegou meu coração A serelar aqui, velho Que isso? Ela aceitou Ficou surpresa? Mano, que isso? Episódio de hoje Sua alegria Eu não esperava Sofia, essa é sua É confuso Jacqueline, esta é a sua Athena, esta é a sua Falar que é ti Deixa eu ver seu dedo Olha só que eu ganhei É, filha, você tem o seu, viu Fofos É um anel de promessa Eu tô feliz Dizer sim Foi uma das decisões mais fáceis Que eu tomei nos últimos tempos Gente, eu também achei estranho Ele dando anel pras crianças Mas no dia que ele comprou O chat me explicou Que lá é meio que tradição É normal As pessoas compram lá Anel pros filhos também Um bagulho meio assim Eu sempre estarei aqui pra vocês Sempre estarei Estão ouvindo? Mas eu tô nervosa Pra dizer pra Bob Que eu e o Chance Estamos noivos Ela acabou de contar Acho que ela não vai embaçar muito não E eu meio que sinto Que ela pode me dizer Que a gente tá indo rápido demais É, só isso sim É, só isso também Tô bem preocupada Em contar isso pra ela Vambora de cavalo mesmo? Tá bom, vambora Snow Homish Washington Washington Vocês estão indo embora? Ela tem que trabalhar amanhã de manhã Muito obrigada pelo jantar Então a maquiagem dessa moça tá certa Vocês que é da maquiagem aí Porque toda vez que eu vejo ela Eu acho que ela passou errado Ou será que ela tem febre amarela É crônica Porque é maquiagem isso aí, né? Que tá embaixo do olho ali Esse corretivo tá tenebroso Então Eu também tô achando que é isso então, né? É o corretivo isso? É, eu achei que a sua mãe tá bem É, até que ela tá bem Ela parecia bem de boa Também achei Então Limão Quando eu tava conversando com a sua mãe Ela tava me falando sobre Umas mensagens que você tá mandando pras meninas Largou na hora Ele aqui Caralho, mãe Porra, velho Bebe mais um pouquinho, mãe Bebe mais o bagolinho aqui Vou dar uma pinga pra você de presente amanhã Disse que você manda mensagens Pra 50 meninas diferentes todos os dias Isso é uma loucura Eu não sei Eu não sei por que ela diria isso Olha, eu só quero que você saiba Que não é a minha intenção Escuta Te deixar triste Ou Sabe o que eu quero dizer Feliz seus sentimentos Mas Isso foi uma falta de comunicação Eu assumo a responsabilidade Pela falha de comunicação Mas Eu não sei o que você espera Obviamente Você sabe que esse tipo de coisa É super desrespeitoso pra mim Não é algo que eu possa Ficar de boa Foi uma falha de comunicação É o que eu tô dizendo A mulher vai jogar esse carro Na trilha do trem, viu? Vai prender o cinto dele E falar Enquanto você não me falar a verdade Não vai ficar no trilha do trem Eu vou morrer junto É uma aventura Rodou, Thiago Volto pro stand-up Acabou o relacionamento, irmão Você cagou no pau Ficou um clima de bosta aqui agora Conversei a vida toda Mano, é que eu achei De fato Eu achei que a mãe dele Falou um bagulho Que não precisava ali, velho E dependendo dele Tá certo ou errado Tipo, mesmo que fosse o lado contrário Que fosse a mina Aí chegasse o cara Na casa da mina E a mãe da menina Falasse pro cara Ó, ela tá mandando mensagem Pra um monte de cara Eu acho que era um bagulho Que eu acho que a mãe dela Não sei, mano Eu tô do lado da mãe Não, eu também tô do lado da mãe Eu acho que a mãe dele Tipo, não falou na maldade Mas eu acho que, tipo assim É foda Porque imagina você vai Na casa da sua namorada Tem uma namorada Você chega lá Tá todo mundo bem e tal Ela te chama de canto E fala Olha, a sua esposa Tá mandando mensagem Pra um monte de gente Você vai falar Caralho O que que eu falo agora, velho Ficou um climão de bosta Só que ao mesmo tempo Eu acho que a mãe dele Continua sendo a pessoa Que no fim das contas Quer ajudar mais a amiga Porque tá certo mesmo Tipo, eu acho que ela Se bota no lugar da amiga E falou desde o começo Ela falou Meu filho não presta Ela tá continuando Mantendo o papel Que ela sempre fez Tá ligado? Mas fodeu, tá ligado? Ficou um clima de bosta Eu não acho que eu tô Já teve momentos piores Desse reality show Que a pessoa quase bateu No cinegrafista, né? Achei que ele foi Até muito calmo É foda, velho Ele tá no erro Só que ele não assume o bagulho Ele transforma Como se o erro fosse dela, né? Ele é filha da putz, cara Antoine e Lacey Recusaram qualquer filmagem Posterior No dia seguinte Lacey Fala O que tá acontecendo? É... Tem sido meio decepcionante A forma como as coisas Têm acontecido Eu tenho pegado Muito levemente Com ele Porque Eu tenho medo Que se eu disser a ele Que eu terminei com ele Ele vá pro fundo do poço Ah, moça Você é o que agora? Você virou o craz, porra Vai ficar cuidando dele, mano? Ele, se ele quiser ajuda Ele tem que estar de ajuda, porra Ele vai desandar Já é a vida dele, né, porra? E finalmente tenha uma recaída Eu tenho sido super paciente com ele E aceitado coisas Que normalmente eu não faria Eu não sou alguém Que vai permitir Que alguém, sabe? Venha pra minha casa Converse com outras mulheres E me trate como se Eu não fosse importante Ou uma prioridade, sabe? Nossa, ele tá diferente aqui Ele tá diferente Isso aqui é outro esposo, né, não? Caralho, deram um grau No Tiago Ventura Nessa foto aqui, hein? Mas eu tenho medo Das decisões que ele tomaria Porque ele sempre vai Ao extremo com tudo Eu não quero que ele tenha Uma recaída E bom, você sabe As drogas acabam levando Sempre a dois lugares De volta à prisão Ou à morte Então Eu acho melhor pra ele Que a gente não filme mais Caralho, que merda Ah, tá bom Eu não gostava desse casal, não Nossa, mas que finalzinho Fundo de carreira, viu? Que finalzinho de bosta, viu? Nossa, que final merda, cara Arlington, Texas Olá Olá, quantos são? Ah, mesa pra dois Aproveitem Tá, obrigado De nada Vamos ver como vai ser o reencontro Oxi É Uber? Caralho Olha como ela vem, papai O vestido dela Parecendo a cortina Então, o que tá acontecendo, mulher? Tentando dar conta das coisas Tentando dar conta das coisas, é? É, e você? Você sabe que eu senti a sua falta, né? Ah, verdade? Sim Ah, para Que cara é essa? Você não acredita em mim? Eu tenho sentimentos mistos Sobre, sabe? Mano, foda que os dois se gostam Bota fé Os dois se gostam pra caralho Olha, eu sinto muito isso Quando eu vejo eles juntos Mulher linda Os dois são bonitos, né? Você mentiu, né? Com quem que tá falando? Com os amigos meus Eu acho que tá escondendo alguma coisa E eu tô tentando entender Que porra tá acontecendo Você realmente quer fazer isso? Você esperava que Eu não estivesse falando com ninguém? Na minha mente Mano, ela parece uma atriz famosa, né? Eu já falei que ela parece A Roberta do Rebelde Mas ela realmente tem cara de atriz, velho Você fala assim Essa mulher é famosa Você olha pra ela assim Você fala Ela é famosa, velho Ok, eu tô na prisão E você tá, é claro No mundo Também Mano, tipo assim Eu acho Que os dois aí são muito errados, velho Os dois são muito cuzão nesse caso Ela não é santa, gente Confia em mim Só pelo fato do dia que ela saiu Ela ter chamado dois caras Pra buscar ela E tipo, mandou os caras Praticamente saindo um burro Pra ver quem ganhava ela Eu já acho ela uma otária, velho Sendo sincero Mas já A gente não tem que levar Ninguém muito a sério, sabe? A gente só pode Eu sei lá Desse jeito a gente pode pegar E deixar quando quiser Foi você que disse isso, não eu? Essa noite foi muito boa pra gente Ele arrumou uma namorada Eu arrumo uma namorada Talvez Tipo, isso pode ser bom pra gente Aqui tá... Caralho, que casal moderno, cara Que isso? Cara, eu achei que ela não ia querer não Eu achei que ela olhou meio assim na hora Falou bem Eu falei, ih, vai Viu, vai Ah, obrigada, Ducinho Obrigada, obrigada também E aí, quer levar ela pra casa? Ela é fofa Que isso? Tá desandando? Quer comer a garçonete? Que porra é essa, cara? Mano, esses dois juntos aí Vai ser um perigo, viu? Você tá maluco, mano Respirou Eles tão querendo comer, velho Temos que trabalhar em nós primeiro Antes de começarmos a nos preocupar com outra pessoa, sabe? Eu sinto que essa é uma ideia muito inteligente Eu não quero puxar o gatilho muito rápido em algo que não tem, sabe? Uma boa base Na verdade, eu nem tô querendo mais a comida agora Voltaram Vamos lá, amor Vamos lá, vamos meter o pé daqui Voltaram, fofo Vambora Moça, por favor Vamos repensar o vestido Parece um sofá andando, moça Pelo amor de Deus Que estampa é essa, senhora? Cleveland, Ohio Foda, né? Oxe, o que tu voltou pra esse mundiço desse menino? Cara, eu sou um especialista em sobreviver Eu tô cozinhando a vida toda Tu botou água na frigideira? Era o ovo, né? Eu tô mais focado em mim mesmo Mais focado em conseguir resolver as coisas que eu preciso fazer Pelos meus motivos Entende o que eu quero dizer? Então eu preciso me recompor Dois litros de óleo pro ovo Parece aquelas receitas do TikTok, não parece? Definitivamente pensei que estar fora da cadeia seria muito mais fácil Eu achei que as coisas iam praticamente cair nas minhas mãos Não caíram Eu tô correndo atrás de emprego E coisas assim Eu tô tentando trabalhar Eu tô tentando colocar minha carreira em ordem Tipo, eu percebi que eu preciso de verdade fazer algo com a minha vida É a Terry Ele tá na Terry Que isso? Nossa, que fofinho Que fofinho levou o café da manhã igual o Bop Que porra é essa, velho? Amor? Ué, cadê você? Onde é que você tá? Eita, ele ficou com ela Ai, você é tão fofo Você tá com fome? Tô Ele ficou com ela no fim das contas O meu lance com a Terry agora que a índice foi Tá mais sério Ela ficava no meu pé sobre a roupa Ela ficava no meu pé pra colocar as minhas prioridades em ordem E quais são seus planos pra hoje? É, velho, no fim das contas ele ficou com a outra, velho Mano, mas eu vou te falar, eu gosto da Terry, viu? Eu acho ela organizada Ela montou um Excel pra ele separar as namoradas antigas Fez até uma lista, um PDF, uma planilha É, a Terry é gente boa Ela só tá com o cara merda, né? Infelizmente Documentação? Tatuagem, talvez? Beleza É, licor e erva Licor e erva? É, vamos aproveitar o dia Essas são algumas das pequenas diferenças entre a Indy e a Terry Quer dizer... Não, a Terry é zureta, né? Ela falou, o que você tem que fazer hoje? Ele falou, usar droga e beber e fazer tatuagem, ela Vamos embora A Terry nem acalma na hora, cara Mas a Indy, ela diz as coisas só pra me irritar Muito obrigada pelo café da manhã Foi por essa razão que eu escolhi a Terry Ela me faz sentir paz de verdade Então, posso tomar banho com você? A gente tá sem tempo Tchauzinho A gente tem que se preparar Vai lá Neil Pump já queria conceber uma criança Olha lá, olha lá Belstiville, Maryland Vai ligar pra ela Eu acho que o que faz eu amar o Harry É cada coisinha Como todas as cartas Toda conversa Toda coisinha Toda vez que ele... Ah, eu não aguento mais Falar sobre esses dois Eu achei que tinha acabado, velho Acabei meu estoque de comentário Pejorativo, negativo Ele me tirou de um momento sombrio Ela atende Ele fala assim Volta pra cá, por favor Ela fala Não Ele, por favor Tá bom As cartas falaram que eu tenho que ir Que ele me ama ainda O Tarot E ela não atendeu? A tentação é realmente uma loucura Quer dizer Você pode se controlar Mas nem sempre Vamos lá? Bora Eu amo a Indy, claro Mas eu tô Amanda Terry também E é tipo Quer dizer Às vezes Às vezes eu tenho amor suficiente Pra todo mundo E às vezes não Irmão, isso não é amor não Você quer comer uma galera, pô Como que você ama duas pessoas igual, velho? Não tem como isso aí também Vai utilizar o também Verdade, velho Sugere Aproveita o episódio aí Que só tá tendo coisa diferente hoje Sugere Fala, gente Vamos todo mundo junto Criar essa criança Eu não sei o que vai acontecer Com a Indy e comigo lá na frente Eu não sei Eu não sei o que vai ser da minha vida Eu só sei que é melhor aproveitar Narguile? Picha o Rick Ele tá pronto pra cometer um crime, viu? Ele vai matar alguém no final desse episódio A Ray quer que a gente se encontre pra sair Então Ela quer conversar Estou esperançoso Se existe Uma chance de salvar nosso relacionamento É agora E aí? Como você tá? De boa Bom te ver Você também Como está? Ah Eles se combinam, né? Porque tipo assim Ele é um velho motoqueiro Que é meio tipo assim Rebelde E ela se vete igual a Arvila Vini Uma adolescente Ela acha que ela é roqueira Eu acho que isso combina em alguns pontos Combina em não combinar talvez também, né? Você tá bem? Os dois tem gente Ai, velho Você é baixo, hein? Não sinto que estamos em algum lugar Não sei se somos alguma coisa O que você tava aí esperando? O que você queria de mim? Depois que saiu da casa de reabilitação Tínhamos planos Então Tudo mudou E sim Eu apoio você, sabe? Indo pra casa dos seus pais Mas é muito diferente do que estávamos construindo Isso arrancou meu coração Eu realmente sinto que Você terminou comigo antes de chegar a casa de Já tá drogada essa mulher Ou ela tá drogada ou ela tá medicada Olha o tamanho da pupila do olho dele Tá vendo? O tamanho da bolinha lá dentro Reabilitação Se nos comunicar Não dá pra ver Nós tentamos E eu só acho que Olha o tamanho da pupila Hoje eu sei que eu amo outra pessoa E você sabe que eu a amo Sim E você merece saber De mim Tá certo Pelo menos falou Demorou, mas falou Que eu me casei E eu casei Com a Kay Uau Eu sei que eu a amo E eu sei que eu me importo com ela Eu não tô tentando esconder isso de ninguém Eu não tô mais tentando Ocultar informações Mas eu não sou o que você merece De jeito nenhum Sim, eu sei Com certeza não Ela é casada Eita Todos os passos que ela deu Foram muito bem pensados Nossa, eu tô muito triste por ele, velho Caralho, essa menina aí Nossa senhora, velho Tony Hauca, filha da puta Eu construí um mundo Só lamento que não tenha dado valor a ele Não é que eu não tenha gostado Não houve valorização nenhuma Toma Fala mesmo, Rico Fala mesmo Desculpa Não, devolve os 12 mil Eu já me machuquei Várias vezes E não posso continuar Me machucando Então Você não merece ser machucado Beleza Bem, eu preciso descobrir O que é certo pra mim Verdade Eu pensei que Sabe, nós realmente Tínhamos uma chance Mas você tomou um caminho Que sim Eu não previ Tadinho Ele tá rindo Ele tá coringando Ele tá rindo Mas por dentro Ele tá chorando É igual o filme Eu coringa Ele fala assim Pum Atira no apresentador Existe a possibilidade Eu não me importo com o tempo Que vai levar Pra ela cumprir a pena Eu vou estar aqui Esperando por ela Nossa, mas eu vou orar Pra Deus Pra Kay Casar com outra pessoa Eu vou orar tanto Hoje eu vou dormir Falando Kay Se apaixone por outra Dá um pé na bunda Da Evelyn Pelo amor de Deus Independente do que acontecer Eu sei que eu tenho o Rick Como o meu apoio Você tá bem? Sempre Você é uma safada O Rick não vai a lugar nenhum Ele sempre vai estar lá Me amando à distância Ele vai me chamar eventualmente E nunca vai me deixar em paz Isso só não vai rolar Ele não vai a lugar nenhum Putara Fique bem com tudo o que vier É um desejo pra você Você tá colocando um feitiço em mim? Não Eu não tinha ideia De como seria esta noite Estava preparado Para as coisas correrem bem Estava preparado Para as coisas correrem mal Mas Ao que parece Foi incrivelmente estranho Agora eu me sinto Como um destruidor de lares Como se eu namorasse Pessoas casadas Bem, já rolou Mas eu tinha permissão do marido Acabou? É o último episódio? Isso era o último episódio? Gente, isso era o último episódio Eu não sabia? Ela espera que ele faça o pedido em breve Martel ainda está em prisão domiciliar Mas não tem planos de propor Lacey comprou uma casa nova Ela e Antoine estão esperando um bebê Para novembro de 2022 Ray Dean planeja morar com os pais Enquanto espera a libertação de Kay O que pode ser entre 2024 e 2036 Rik ainda está solteiro Ele e Ray Dean não se falaram mais Chaz está esperando por Browning Para mudar-se para Kentucky O agente condicional de Browning Ainda não aprovou a mudança Ela está trabalhando em seu relacionamento Com sua filha Ariane Taylor e Chance estão planejando seu casamento Chance ainda quer que Bob mude para a garagem deles Kevin e Tiffany ainda não encontraram Uma parceira para homenagem Curtis e Tiffany não conversam mais Andy ainda pede os conselhos de Anaíris Mas ela começou a atender as ligações de Harry Falei, eu falei Leção brasileira The Kitchen Brasil Caraca, que episódio é esse? Que final foi esse, velho? Ah, mano Teve tanta coisa triste ali no meio, velho O Rick, cara A Arvila Vini partiu o coração dele Eu sabia que era o último Se eu soubesse que era o último Eu teria visto ele, não sei Pausando no vezes menos cinco Passei mais devagar Eu não queria que acabasse Cara, não sei Eu não sei se o Rick merecia passar por tudo isso Só desejo muita força para ele E finais, finais, é Teve finais bons ali no meio, não teve? Teve uns finais bons ali no meio Caramba, quem diria, hein, cara? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.